eu vou pegar aqui esse bolinho de 39 bala ali ó de canhão normal o outro aqui pariu velho que bagulho bizarro encher a mão já não acho que nós tá bugado mano isso aqui vai caralho 39 certinho não duplicou não mas eu consegui pegar todas velho na mão é tava com 39 ué e veio 49 tô falando pega os dois bombardeiros de 10 bala mais 28 28 que tá é que é 28 vai e aí você que é mais bugado porque eu tenho não dá para assegurar E aí e isso cara que a gente tá fazendo da nossa vida e porra é essa velho o caralho dá para mim ficar no time no canhão para sempre ali cara na moral mano mas você consegue atirar não sei só quando levantar que vai saber os cara vai ficar mal o metralhador imagina eu pegando de bombardeiro cara tudo de bombardeiro não acaba esse bombardeiro não